Fala aí galera que fala o Lucas, são os que foram mais vídeos Então, hoje a gente vai me fazer escuregar Vai, vai, pode ir A gente vai me trollar, vai Calma, vocês viram? Agora eu bala de canhão, agora eu bala de canhão BALA DE CANHÃO Agora vai de novo, vai de novo DEMOSTO Foi legal galera, galera, deixa nos comentários, foi legal